hello boys and girls welcome to my channel seja bem vindo ao meu canal vocês mais um vídeo hoje eu vou falar sobre games é um vídeo que muitos alunos têm pedido pra mim faz tempo para gravar esse vídeo mas o tempo não dá é muito corrido porque eu não sou um youtuber né vocês sabem sou um professor da escola pública e tem muito trabalho para fazer quase não tenho tempo de gravar vídeos e de colocar conteúdo no meu canal então hoje vou falar o nome dos games ea tradução de alguns deles ok vamos lá então vamos começar por aqui pelo call of duty call of duty war world war two world war o que significa chamado para servir quando você está servindo o exército fazendo um serviço militar então esse é o chamado chamado para o serviço e esse ww2 significa word war two guerra mundial 2 a segunda guerra mundial né esse era esse é o significado do ww2 com outro jogo que o pessoal sempre pedem e falam errado também é o god of war god of war e não good of war god of war significa deus da guerra também um jogo bem conhecido tem algumas variações do call of duty também que eu esqueci de falar que é o modern warfare esse aqui ó modern warfare esse jogo aqui que todo mundo fala errado não é tomb raider tom raider tom raider que seria uma desbravadora de túmulos de túmulos e tumbas mesmo né que ela vai fazer daí uma uma missão para desbravar esses essas tumbas e túmulos e a debra que tá aqui assistindo o vídeo tem esse jogo gosta muito a venda aqui ó esse é um xbox n60 da debra esse é um play 2 da lua e aqui também a gabi está assistindo o vídeo hoje com a gente logo vocês vão conhecer o canal também da lua cozinhando né o outro jogo também é o call of duty ghost ghost aqui significa fantasmas fantasma mesmo é qual outro jogo mais aqui super mario odyssey super mario odyssey é odyssey é odyssey é do super mario e o jogo que tá bombando nas paradas aí que tá todo mundo jogando né no no celular no tablet é o free free file se fala muita gente fala free file mas não tá errado com a pronúncia a palavra correta é free file free file que seria é tiro livre tiro fogo livre é um jogo famoso também que o pessoal tá pedindo bastante e falando bastante o que significa e como se pronuncia né é o fortnite o fortnite se pronuncia fortnite e o significado é quinzena vem da palavra fortin fortin de 14 e night de noites mesmo que significa quinzena quinze dias fortnite temos também que o call of duty black ops zumbi jogo de zumbi não conheço a esse jogo aqui é muito legal eu gosto dele já joguei jogo ainda e assistiu o filme o assassin's creed assassin's creed também já tem outras outras edições do assassin's creed por exemplo essa aqui que estou mostrando pra vocês é a assassin's creed conspiration significa conspirações call of duty heroes call of duty heroes heroes final fantasy já está na 15ª edição call of duty black ops bem famoso need for speed underground e o que significa underground professor? esse underground significa metrô significa subsolo e então quer dizer que os carros têm uma missão algum lugar que vão passar por baixo da por baixo dos prédios e subsolo da cidade o underground também significa isso cuphead eu não sei que jogo é esse que arrumaram para mim aqui ó produção quem colocou esse jogo aqui para eu traduzir cuphead don't deal with the devil que isso eu joguei esse aqui cuphead cabeça de xícara tá vendo o desenho cabeça de xícara mas tem uma expressão também e don't deal with the devil significa não faça acordo com o diabo não faça pacto com o diabo eu nunca vi esse jogo não e esse aqui sea of thieves olha esse aqui também as crianças que colocaram para mim para eu traduzir aqui ó sea mar of thieves mar dos ladrões mar dos ladrões é isso mar dos roubos vocês estão tudo piratas né então quer dizer o pirata ele vai saquear alguém agora temos esse jogo aqui ó minecraft quem nunca jogou minecraft né a lua gostou do minecraft e esse jogo just dance just dance 2018 just dance 2018 está fazendo sucesso também tem para kinect eu trai o xbox 60 que é uma maravilha para a gente perder umas calorias suar um pouco e dançar bastante é o just dance 2018 é candy crush candy crush saga eu joguinho de celular que é um candy crush em uma guerra dos doces parece num filme também aquele filme filme mesmo ficou num filme que parei filme emoji parece num filme emoji esse é o famoso LOL league of legends league of legends league of legends o famoso LOL que todo mundo fala só iniciais né L-O-L-L-O-L LOL league of legends você fica a liga das lendas né união das lendas esse é um jogo clássico também da minha época Mortal Kombat o Mortal Kombat Mortal Kombat e esse jogo aqui por incrível que pareça é P-E-S que forma a palavra PES o pessoal fala PES mas não tem nada a ver com os PES porque jogam futebol com os PES porque o PES aqui o PES é a sigla de Pro Evolution Soccer significa a evolução do futebol profissional então o pessoal fala PES e faz a relação com o jogo o PES que joga o futebol mas é a sigla de Pro Evolution Soccer Crash Royale esse Clash Royale também o jogo que está bombando no momento é o Clash Royale e Clash Royale significa o embate né a briga ali entre a realeza ah esqueci temos esse jogo aqui também Battlefield 4 o Battlefield significa o campo de guerra o campo de batalha né Shadow of Colossus é um jogo muito legal também para o Playstation já está na versão do Playstation 4 o Shadow of Colossus significa a sombra do Colosso esse também é mais um clássico que está no trigésimo aniversário é o Street Fighter é o 30th Anniversary Collection é a coleção do 30º aniversário do Street Fighter esse outro jogo aqui também já me pediram como se pronuncia e a tradução é o World of Warcraft World of Warcraft seria o mundo seria o mundo da guerra World of Warcraft ah Final Fantasy significa fantasia final Call of Duty Modern Warfare Guerra Moderna então esse Warfare significa guerra moderna Call of Duty Guerra Moderna então pessoal acho que é isso acho que é isso por hoje espero que tenham gostado não se esqueça de curtir meu vídeo compartilhar se inscrever no meu canal se você não é inscrito ainda e pode comentar o que você achou do vídeo de hoje pode fazer um pedido que vídeo você quer que eu você quer que eu fale de games de nome de de nome de game ou de algum outro assunto conta com a ajuda de vocês se inscreva no meu canal é um canal já faz tempo que eu tenho esse canal porém não tenho tempo para fazer vídeos e pouco investimento também para fazer vídeos legais vídeos bacanas para vocês até logo até o próximo vídeo e fique com Deus see you bye bye tchau